A família de um ciclista atropelado ontem no acostamento da MG10 em Vespasiano quer esclarecer as circunstâncias do acidente. Testemunhas disseram que o homem que se apresentou para a polícia como motorista não era o mesmo que estava dirigindo o carro. Olha a denúncia grave aí. Vamos ver que a polícia vai ter que apurar, claro. Vamos ver, vai lá. A foto é do ciclista Cláudio Alves Barbosa, de 55 anos. Hoje, internado no CTI de um hospital em Belo Horizonte. Ele está consciente, porém ele está com um ferimento grave na perna direita porque ele teve rompimentos de artérias e nervos e ele ainda vai passar por uma série de cirurgias ainda para revitalizar essa perna. O engenheiro de telecomunicações foi atropelado por um carro na manhã do último domingo. Segundo as testemunhas, que eu não presenciei no momento, ele foi atropelado e jogado contra a mureta. O pai do Guilherme foi atropelado no acostamento da MG10, via de trânsito rápido que liga Belo Horizonte ao aeroporto internacional em Confins. Alguns ciclistas que passaram pelo local no momento do acidente chegaram a dizer que o motorista que se apresentou à polícia não era o mesmo que dirigia o veículo. Segundo relatos dos ciclistas que andam com ele, o condutor que se apresentou não era o que se envolveu no acidente. Então assim, a gente espera que isso seja bem esclarecido, porque uma coisa dessas não pode ficar incógnita. A bicicleta usada por Cláudio ficou com o quadro, as rodas e o guidom empenados. O filho ainda tenta encontrar explicações para o atropelamento, já que o pai é um ciclista experiente. Já faz esse trajeto quase toda semana, ele faz esse trajeto sozinho mesmo, até com o pelotão. E é isso. E os médicos mesmos falaram que se ele está com possibilidade de recuperação dessa pé, porque ele era um atleta de longa data. Enquanto o caso não é apurado pela polícia, a família de Cláudio espera que ele se recupere bem. Foi psicológico para ele também e é isso. E aguardar, ver os sinais e tais dele daqui para frente. Se Deus quiser sair dessa. Com certeza. Nós entramos em contato com a polícia para falar sobre a investigação do acidente, mas ainda não tivemos resposta.